Gente, daqui de onde eu tô, eu tô uma vista privilegiada, onde eu consigo olhar todo mundo que tá na rua, que acha que já pode passear com o raio do cachorro, bater perna, conversar com a vizinha, sem máscara, tudo sem máscara, uma vizinha, idosinha, conversando com a outra, sem máscara, e eu aqui, ó, só passando raiva, gente, só passando raiva. O bloco que eu vou ensinar hoje, vocês estão bloqueando, né? Não é só aquele momento de desabaço, não. O bloco que eu vou ensinar hoje é o Flying Easy, bom e velho Flying Easy, né? Por que eu quis fazer o Flying Easy? Porque eu queria perguntar um negócio pra você, né? Que é aqui, companheiro que tá sempre comigo no canal, né? Se você chegou agora e ainda não é inscrito, por favor, né? Tem toda aquela casparada lá de youtuber, né? De se inscrever, de se netinha, o raio que o parta. Dá uma força, né? Gente, eu preciso dessa ajuda de vocês. Aí eu queria discutir um negócio com vocês, por exemplo, a gente sabe, se você não sabe, eu vou te dizer agora, que o ganso, o Flying Easy é o ganso lá voando, né? É esse bloco. O ganso é uma ave muito perigosa, é uma ave que tem sede de sangue, é uma ave... Eu tô vendo o pombo voando aqui. O pombo é não atensivo, né? O que ferra o pombo é a sujeira dele, mas o ganso, gente, ele tem um espírito mau, né? Ele tem um negócio ruim dentro dele. Aí a minha pergunta pra você hoje, irmão, irmã, a minha pergunta é a seguinte. Se você tivesse a oportunidade na vida de ser um ganso hoje, hoje, concretamente hoje, nesse dia que você tá aqui assistindo esse vídeo. Se você tivesse a oportunidade de ser um ganso, você voaria pra bem longe, né? Pra bem longe. Ou você atacaria as pessoas que estão quebrando o isolamento social pra ir comprar pote, hum? Qual a alternativa que você, que você inscrito do canal, você tomaria, né? Qual atitude você tomaria? Você seria o ganso fujão ou o ganso vingativo? Conta pra mim, por favor. Eu quero muito saber a sua opinião e essa é uma pergunta, é uma questão muito relevante pro crescimento do canal e como para o enriquecimento de nossas almas. O bloco que eu trouxe hoje, eu fiz um monte de fly and easy, tá? Um montão. E eu vou liberar o projeto dessa... Vocês estão vendo ali, ó? Tá ali, ó. Ficou tão bonita a almofada. Então, é uma almofada, tá? E eu vou liberar o projeto lá no blog. Vai tá lá. Vai tá lá. Aí, gente, eu fico daqui olhando, assim, ó, passando muita raiva. Costurar, gente, você que tá chegando agora no canal, o Petwork, ele tem um negócio que é fantástico. Porque você consegue transformar o seu ódio, transformar a sua raiva, a sua frustração, a sua angústia, tá? Tem coisas bonitas. Então, por exemplo, quando eu tô com muita raiva, né? Quando eu fico olhando ali o vizinho, infeliz, saindo ali na rua, ó o outro lá. E a outra coisa, meu amor, esse tênis de ginástica com essa calça não combina. Além da pessoa sair de dentro de casa, ela ainda sai do seco assim, não, não, não tá dando. Enfim, como eu fico passando raiva, costurar, fazer quilts, tal, me ajuda, me ajuda a acalmar, a descontar a minha raiva, né? Tem pessoas que querem picotante ali, ou picotante o pano. Então, é um tipo de arte maravilhoso, acessível, né? Não é complicado. Gente, aliás, em arte acessível, se você gosta de Petwork, mas você não tem muitas ferramentas, lá no Instagram, lá no meu IGTV, eu gostava da pronúncia, né? Lá, eu publiquei, essa semana, um quilting along, nós quiltarmos juntos, né? A gente vai fazer uma almofada em três semanas, isso porque a gente não tá com pressa, a gente tá trancado mesmo. Já vai fazer uma almofada muito bonita, muito bacana, tá? Pra gente decorar o sofá e também pra gente ficar com a cabeça em ordem, não ficar louca, né? Ou louco. Bota todo mundo aqui, tá? Então, se você tá afim de costurar um projeto fácil, simples, com o material que você tem em casa, vai lá no meu IGTV e pega o projeto, a hashtag lá do projeto, daquele projeto lá que é bloqueando. Mas lá o projeto que eu tô, que eu levantei o quilting along, é quilting along e tranca a rua, né? Pra todo mundo ficar trancado. A intenção é essa, tá, gente? Então, amores, olha, fica aí no tutorial comigo até o finalzinho, tá? Vamos costurar, vamos respirar fundo e vamos esperar. A gente vai ter que ficar trancado, amor, enquanto o Átila, espero que vocês conheçam. Quem não conhece o Átila, por favor, né, começar a seguir lá e se inscrever no canal e assistir todas as lives, tá? Enquanto meu mozão Átila não falar que eu posso sair de casa, que eu posso, né, ir lá na rua, ir lá comprar pote, porque eu também queria comprar pote, mas não vou, né? Enquanto o Átila não falar isso, amor, a gente vai ficar trancado, a gente vai ficar fazendo bloco, a gente vai ficar fazendo quilt, a pilarita de máscara, mas podia estar dentro de casa, né, amor? Enfim, é isso, gente, costurando e respirando fundo. E de olho na vivenção, sempre. Bom, gente, bloco muito fácil, muito clássico e você precisa saber fazer bem direitinho um flying geese pra rolar boa parte das coisas no patchwork, eu diria, certo? A gente vai começar com esse retângulo aqui, A de amor, tá? E aí a gente vai pegar os dois quadradinhos, bem de baixinho aqui, ó, e vamos pegar e fazer um risco diagonal no avesso do tecido. O que acontece aqui, crianças? A gente precisa entender que o triângulo que vai se formar no meio aqui, que é o ganso, ele vai ser feito com retângulo. E esses quadrados aqui vão ser o céu, tá? Então, você precisa decidir quem que você quer e onde você quer. Então, por exemplo, se eu quero que o céu seja azul, como na peça que eu preparei, eu vou fazer os quadrados azuis. Se eu quero que o ganso seja branco, o retângulo vai ser branco. Então, você tem que definir isso daí na hora de montar o seu projeto, tá? Aqui nesse exemplo, eu vou escolher o ganso azul e o céu branco. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar o quadradinho B, colocar aqui em cima, direito que é o lado que não está arriscado com o direito do retângulo. E aí, o que vocês vão fazer? Vocês podem já colocar um alfinete torto ou reto, que você tiver aí. E aí, você vai costurar na linha traçada lápis. Não é ao lado da linha, tá? É bem na linha. Vamos lá. Muito bem. Costurado está. A gente vem aqui com uma régua. E aí, a gente vai colocar a marcação de um quarto da régua, que é esse tracejado aqui, tá? Todas as medidas, gente, tudo tá lá no blog. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Ó. Refilei, tá? Marquei um quarto, coloquei um quarto bem em cima da linha traçada e cortei essa partezinha. Aqui, eu venho com o ferro e vou tombar essa costura. Eu não abro essa costura, porque como é uma costura de substituição, ou seja, estou substituindo essa parte do retângulo aqui, que era azul e agora é branco, como eu substituí, ao tombar a costura, eu vou deixar isso aqui um pouco mais estruturado. Então, diminui o risco do nosso retângulo, do nosso gancito aí ficar torto, beleza? Agora, eu vou colocar aqui o quadrado do outro lado, o quadrado que sobrou, né? Direito, que é o lado que não está riscado com o direito. Sim, tá? A gente, essa pontinha vai passar por cima da parte tombada, aqui da parte que você acabou de tombar, que a gente costurou, tá? E a gente vai passar novamente aqui a costura em cima da linha traçada. O que que é importante dizer aqui, gente? Duas coisas. Sempre você vai colocar, sim, esse quadrado aqui por cima e sempre vai passar a costura aqui por cima do que já foi tombado, tá? Isso aqui é a garantia de que vai dar certo, que você não vai perder a ponta do teu flying easy, certo? E eu, particularmente, sempre começo pelo quadradinho da esquerda. Há casos em que quando a gente está fazendo o flying easy, cada quadrado desse tem uma cor, tá? Há diversas situações em que isso vai acontecer. Quando você cria esse código de sempre começar pelo lado esquerdo ou pelo direito, como você desejar, você não vai se perder na hora da construção. Então, digamos que você esteja fazendo o flying easy, que os quadrados são de cores diferentes, você não corre o risco de costurar um quadrado de uma cor tal no lado errado. Se você sempre começar do mesmo lado, você vai ver qual é a cor daquele lado e já vai posicioná-lo e costurar certinho, beleza? É só uma dica pra você não passar por perrenhos aí. Coloquei aqui, então, meu quadrado, vou alfinetar pra levar pra máquina e vou costurar bem em cima. Outra dica bacana aqui que eu vou dar também. Não comece por aqui a costurar, comece sempre pelo centro. Quando você começa pela ponta, o risco disso aqui tudo ficar torto, ou de você engolir o começo, enfiar lá pra dentro da máquina, acredito que já tenha acontecido com você, diminui. Então, comece sempre pelo centro, porque aqui tem uma distribuição maior de espaço, você tem mais espaço, então, é uma área de conforto muito maior pra costurar do que aqui na pontinha, tá? Lembrando que também esse caso de você ficar da agulha, sempre ficar empurrando o comecinho aqui, é porque talvez a sua agulha esteja na hora de ser trocada. A gente troca a agulha a cada 15 horas de trabalho, tá? Então, a agulha vai perdendo o fio. Então, é importante você trocar a agulha com frequência, limpar a sua máquina, tá? Acho que é bom, acho que é de bom tom você fazer isso, beleza? Vamos lá, então, eu vou costurar, então, nessa linha traçada daqui do centro pra essa extremidade. Vamos lá. Muito bem, costurei. Vou colocar novamente a marcação de um quarto na linha que eu acabei de costurar e vou passar o cortador. Feito isso, vou tombar aqui a costura no dedo aqui, mas eu vou passar isso no ferro. E vejam, aqui eu tenho exatamente, ó, um quarto de polegada, que é a minha margem de costura. Eu costuro tudo com um quarto. Então, quando eu começar a unir as peças, os vários flying geese que eu vou fazer, eu não vou perder o triângulo, tá? Não vou perder a ponta do triângulo, porque eu tenho essa margem de costura aqui linda e maravilhosa. Minha sugestão de peça, essa almofada maravilhosa que eu preparei, tá? Uma pessoa humilde, maravilhosa. Ah, eu achei que tá maravilhosa mesmo. São 18 flying geese que eu preparei pra essa peça, tá? Aí eu venho aquele momento, a pessoa fala, ah, já sei flying geese. Ok, quantos flying geese você fez na vida, amor? Ah, eu fiz quatro pra um bloquinho lá de estrela que eu fiz. Ah, não me amola, né? A pessoa conhece o bloco tendo feito muitas vezes. Aí ela tem total liberdade pra falar ou deixar de falar qualquer coisa, tá? Então, gente, cala em minha boca, faça um flying geese, tá? Faça um bastante. Essa almofada aqui é exemplo de que um bloco bobinho, considerado bobinho, clássico, e que as pessoas falam, ah, já sei fazer, mas nunca fiz nada. Aqui, ó, almofada simples, bonita. E é isso, galera. Gente, eu vou pedir pra vocês dar aquele positivo operante pro vídeo, joia, né? Curtir o vídeo. Se você não segue o canal, se você não é inscrito, por favor, torne-se um inscrito, porque tem sempre material novo, tô trabalhando bastante pra trazer conteúdo pro canal. Passei os perrengos com o celular, consertei, ele tá marromena ainda. Vamos ver quanto tempo ele dura. E aí a gente vai aqui em casa preparando os vídeos, eu e as crianças preparando conteúdo pro canal, trazendo bastante bloco pra você costurar muito e não surtar nesse tempo da pandemia. Falou? Gente, muito obrigada pelo suporte de sempre, o apoio, e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau, tchau.